É o som dos teclados, a emoção do fã Isso é bom, isso é legal, está perdendo, está perdendo, isto é bonito, isto é da pele, isto é da cor Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom Amém. Sim, 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 isso é legal, sim, sim, isso é legal, sim, sim. Isso é legal. Sim, 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 isso é legal, sim, sim, isso é legal, sim, sim. Isso é legal. Sim, sim, isso é legal. Sim, sim, isso é legal.